E aí gurizada, macetezinho novo pra 99 pop, como cancelar corridas sem afetar tua taxa de cancelamento? Se você é novo aqui no canal, vou me apresentar, meu nome é Cleito e eu sou motorista de aplicativo aqui na região de Porto Alegre. Se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve nesse canal pra ficar por dentro de todas as novidades e já ativa o sininho também, pra ficar pras notificações chegarem rápido pra você. Então é isso aí gurizada, um colega me passou aqui um macete novo da 99 pop que ele usa, ele só trabalha com a 99 pop e ele me passa vários macetezinhos aqui e eu compartilho com vocês aí pra ajudar os motoristas. É o seguinte, vai tocar a corrida pra ti, que tá com o aplicativo 99 pop, ligou, aí tocou a corrida, tu aceitou sem querer porque às vezes toca tantas corridas no 99 pop que tu acaba aceitando a corrida sem querer na tela quando tá nos horários de pico, né? Caso tu aceitou a corrida sem querer ela e não querer fazer ela, tu vai lá, a bota que chegou no embarque, vai lá nas opções e bota passageiro sem máscara e cancela a corrida e daí essa corrida vai ser cancelada e não vai afetar tua taxa de cancelamento, entendeu gurizada? Ou outra coisa que já acontece, acontece normal acontecer comigo, já aconteceu de eu me afobar e eu querer... e o passageiro tá chegando às vezes sem querer tu inicia a corrida, às vezes tá vindo um quando vem chegar mais que quatro pra ir junto aí tu vai, não, 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 não dá pra ir, aí tu quer cancelar essa corrida sem se incomodar, bota, vai lá, tá com a corrida iniciada vai lá nas opções ela aparecer pra te cancelar a corrida passageiro sem máscara também, aí tu bota passageiro sem máscara e cancela a corrida, entendeu? eu vou mostrar aqui na prática no aplicativo da 9.9 aqui, eu vou fazer pra vocês verem isso aqui não é uma coisa pra te ficar fazendo toda hora, né cara? tipo que nem essas opções de cancelar a corrida, isso aí tem todos os aplicativos no Uber o pessoal que foi banido na Uber esses tempos, há uns três meses atrás, os caras ficam o dia todo cancelando a corrida se tu usar de má fé isso aí vai dar merda, entendeu? mas se tu usar decentemente, corretamente, sei, uma, duas, três, quatro vezes por dia não dá nada que tu não pode fazer 30 vezes por dia, entendeu, gurizada? e que não vai dar nada, o pessoal pergunta, ah, isso aí não dá banimento, não sei o que cara, eu não ensino nada que dá banimento aqui, tudo que eu boto aqui é pra ajudar os motoristas testem na minha conta aqui, pra ver se dá merda, já testei essa semana passada também pra ver se dava alguma coisa, não dá nada, o pessoal, o cara usa direto, sei que só trabalha com a 99 diz que não tem problema nenhum, gurizada, tá? então vamos ali pro aplicativo e eu vou mostrar pra vocês como é que faz na prática, então, tá, gurizada? e aí, gurizada, vamos pra prática aqui do cancelamento da 99 para não afetar a taxa vamos ver como é que tá minhas taxas aqui, clicar aqui no, tá aqui tá, a taxa de receitação 11% taxa de desempenho 100%, ligar o aplicativo aqui, tá soltão, pra tocar rapidinho vamos ver se vai tocar rápido aqui na, tem até uma dinâmica, gurizada, tem até uma dinâmica zinha, vamos ver se vai tocar rápido pra me mostrar pra vocês como é que funciona é bem simples, gurizada, bem simples de fazer e já ajuda porque a 99 próprio adora bloquear o motorista no começo, na segunda-feira ela bloqueia direto os motoristas, porque aqueles motoristas que ficaram na taxa abaixo das especificações deles lá, que tem lá um desempenho lá, que eu nem me lembro quanto que é, porque eu tomo um bloqueio direto, ultimamente eu não tô tomando muito bloqueio porque não tô fazendo muito 99 Pop tá, pra mim tá bom, tem o Black aqui pra fazer aqui em Porto Alegre, então e a 99 Pop é só o Comfort, e eu dou mais preferência então pra, pra Uber então, e agora eu vou, não tá tocando, eu vou esperar mais um pouquinho, se não tocar aqui a corrida eu vou pegar e vou parar esse, vou parar o vídeo aqui e vou começar a gravar quando tocar a corrida, pra não ficar muito longo, eu tô indo mais aqui pro centro da minha cidade aqui, onde aqui toca mais o aplicativo vamos ver se vai tocar, vou esperar daqui ó, se não tocar daqui 30 segundos eu vou pegar e vou dar um stop no vídeo aqui e vou voltar a gravar quando, quando chegou, quando tocar a corrida aí pra não ficar longo tá, gurizada? Mas é bem simplesinho, é, que nem eu te falei, tocou a corrida, vai aceitar a corrida vai botar que chegou no local de embarque e vai ali nas opções, sei lá, passageiro sem máscara que hoje aqui, ano que eu moro tá uma merda de trabalhar, ó, tocou uma aqui, gurizada, ó tocou uma corridinha, vou aceitar aqui ó, vou até parar aqui embaixo dessa sombra aqui tocou a corrida, eu aceitei a corrida a porra, tocou, aceitei a corrida, vamos ver como é que tá a taxa minha de, agora não aparece aqui né eu mostrei antes como é que tava, vou botar aqui ó, cheguei no embarque confirmar chegada, agora eu vou aqui ó, cancelar corrida, vou procurar a opção aqui ó, passageiro sem máscara Merda ó, não sei lá eu cancelei a corrida, vamos ver se afeta a taxa aqui, gurizada ó TáHigh parte de aceitação aumentou a vinte por cento, que tava onze né e o resto tudo normal então é bem simples gurizada, não tem mistério viu como que é fácil é só eu estou num, que não pegou bem é só pegar você Se eu botar o vídeo pra trás, tu vai ver que é bem simples, não tem mistério. É uma coisa que tu não pode ficar fazendo o dia todo, 500 vezes por dia, né? E tu começar a usar de má fé, isso aqui pode dar alguma merda. Mas se tu usar lá de vez em quando, uma, duas, três vezes por dia, você não dá nada. Quatro, cinco vezes por dia, o que tu não pode é abusar. Que nem a Uber bloqueou um monte de motorista, foi por causa do abuso. De cancelar muitas corridas. O cara recebia 3 mil corridas e cancelava 2.900 corridas. Isso aí é certo que dá merda se o cara fazia isso. É mau uso da plataforma, entendeu, gurizada? Então era isso. Muito obrigado pra quem acompanhou esse vídeo até o final. Se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreva. Vou deixar o link do Instagram pra quem quer me seguir lá no Instagram. Eu boto conteúdo diariamente. Deixar o link da indicação da 99 Pop e o link da indicação da Uber E. Pra quem quer usar os meus links pra se cadastrar, me chama no e-mail ou lá no Instagram. Eu vou dar todo o suporte aí. Tá, eu já dei isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.